Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma tica aí do nosso canal, gostaria mostrando para vocês pessoal como tirar vírus aí do seu celular e como limpar o cache aí tá do seu navegador aí beleza às vezes você é baixa aí pessoal algum programa aí no seu navegador e você acaba aceitando algumas permissões e ele acaba vindo pessoal alguns pubs e também umas propagandas aí que fica aí toda hora e travando seu celular e direcionando toda hora e entrando em todo momento e acabando aí travando seu celular até mesmo atrapalhando a todo instante aí a sua navegação aí no seu celular aí no seu Android tá então desta forma que eu estarei fazendo para vocês será uma forma bem simples e bem prática aí tá pessoal não deixe de deixar o seu like de compartilhar se você não é inscrito do nosso canal se inscreva no nosso canal e visite o nosso canal que temos várias dicas aí sobre informática em geral aí e sobre celulares aí Ok muitas dicas bacanas aí no nosso canal aí caso você tenha uma dúvida é só acessar o nosso com aí você procurar muitas coisas que pode servir para você aí ok então primeiramente para que a gente vai fazer isso aí pessoal você vai aí nos nas configurações do seu celular eu estou aqui com um Samsung S7 pessoal é quando você acessa aí as configurações ele não difere tanto tá simplesmente se você você só vai procurar aí no menu e vai entrar nas configurações e através de você entrar nas configurações do celular você vai até em aplicativos aqui pessoal agora aqui ó que eu vou tá clicando aqui meus aplicativos Ok e aqui você poderá tá não só é limpando o cache aí do seu navegador como a qualquer outro é programa que vou instalar do app que você abaixou aí no seu celular aí tá mas aqui estaríamos só para você diretamente de um navegador aí tá aqui no navegador do Chrome é muitas vezes é onde acaba a gente é acionando algum programa e aqui liberando algumas permissões aonde vem acaba pegando o vírus e até é liberando aí é muitas propagandas aí no seu celular que vai e acaba atrapalhando aí no seu dia a dia aí no seu uso tá ok então aqui que você entrar no seu navegador pessoal você vai estar dando um clique aqui nele e você vai até armazenamento tá e aqui armazenamento veja bem pessoal que lá em cima aqui vou descer para vocês verem aqui ó aqui é o teu cash tá e gerenciadora que você poderá caso você não fez a limpeza você vai dar um clique aqui ó ele vai tá limpando aqui ó cash limpa aqui embaixo zero tá agora você vai aqui em geral assim que você limpar você poderá também tá em gerenciamento de armazenamento tá e você vai até embaixo você vai tá colocando aqui ó você vai que limpa dados é limpar todos os dados tá porém pessoal caso você tem alguma senha alguma alguma outro programinha que precisou de senha é bom você ter guardado ela tá porque ele também limpa aí caso assim tiver senha aí específica aí mas simplesmente pessoal de sites que você baixou não mexe com a senha do seu celular nada do seu celular tá simplesmente programas que você abaixou dentro do seu navegador e do croma tá nada além disso tá ele não vai mexer no seu celular não vai alterar nada além do seu celular a não ser tá limpando programas em vez de sabes que você acabou abaixando a instalando seu celular ok então aqui pessoal eu vou colocar aqui aqui limpar dados aqui ó tá aqui vou colocar ok e pronto pessoal agora tá aqui é limpo o cache aí vou retornar aqui novamente tá caso você tenha um outro um outro navegador no seu celular você também vai fazer a mesma coisa no navegador beleza então isso aqui pessoal é para que você venha tirar em vírus e também programas e propagandas indigenciáveis aí que acaba atrapalhando o dia a dia do seu uso aí caso você tenha mais outro aqui ó eu tenho outro aqui ó tem um outro navegador aqui eu vou estar aqui embaixo foi armazenamento novamente tá vou clicar novamente armazenamento vou aqui em cache ó veja bem que ele tá aqui 20 eu vou colocar aqui ó ele vai zerar tá ele zerou aqui no cantinho agora vou de novamente no aqui no gerenciamento aqui e vou cria limpar dados tá ok então quando você limpar dados é que eu disse para mim só ele só vai fazer limpeza em programas indigenciáveis e alguns programas que você abaixou e acabou dando permissão para que ele venha tá liberando esse tipo de propaganda aí até vírus aí acaba entrando aí no seu Android aí tá agora vou colocar aqui liberar espaço novo colocar ok e pronto pessoal tá agora agora estou aí com meus meu celular tá bem mais caso é você tem aí propagandas indigenciáveis que fica entrando todo momento aí então é só me embora até já cheia então aqui está você poderá tá fazendo dessa forma aqui e poderá tá aí é fazendo a limpeza aí é no seu celular aí tirando programas e propagandas para vocês desde Javes aí toquei se você gostou pessoal deixa seu like se você não compartilhou ainda com o seu os amigos compartilhe então e assim você vai tá escrevendo o canal e nos ajudamos aí ok muito obrigado e até mais